Profe, acabei. Joia, vamos lá então? Como assim, suas secretárias? Porque sempre alguém me avisa que a aula não está sendo gravada, né? Então, vamos lá, Eduardo. O repertório, nós vamos fazer então, sempre observando aqui o número que está no divisor. Quantas vezes o 200 cabe no 2.200? Então, aqui, nós vamos poder fazer, por exemplo, 10 vezes o 200. 200, muito bem. Então, aqui é simples, como nós aprendemos, né? Nós vamos deixar o 200 e acrescentar o 0 do 10. Lembra que nós temos aqui? 2.000. Legal. Aqui o 200 nós já temos aqui no divisor. O sinal de multiplicação é como se estivesse aqui. E o 10 aqui no baixo. Desliga o microfone um pouquinho. Só liga para não for dar resposta, tá bom? E o 2.000, a gente coloca aqui. Não, está travando, eu não escutei. Oi? Não entendi. Eu não estou escutando porque está travando. Quem que está falando? Arthur? Para mim, você está parada e falando. Arthur, sai um pouquinho da sala e pede solicitação para entrar de novo. A profe autoriza, tá? Tá. Vai lá. Foi bem isso que eu fiz. Como é que faz pra sair? Aqui, por mim, ó. Como é que faz pra sair? Clica no microfone vermelho. Daqui a pouco ele entra de novo. Ó. Então, aqui, pessoal. Unidade sempre. 0 menos 0. Ok. Deu certo agora? Agora deu. Agora está normal. Legal. Então, aqui, ó. Dezena, 0. Certo. Dezena, 2. E... Outra, aqui, ela é 0. Certo? Certo. Dezena o microfone, por favor. Obrigada. Ainda, ó. Eu tenho 200 aqui e o 200 aqui. Ficou fácil, certo? Uma vezes os 200. Isso. Uma vezes os 200. Igual a 200. Oi, quem chamou? Eu. Bom dia, Eric. Bom dia. Tudo bem? Sim. Como, deixa eu ver? Nós estamos lá na página 160. Essa aqui é a única que nós não conseguimos fazer ontem, tá? É a F. Então, pega o caderno pra fazer a F. Acabou? O problema é assim que você fez. Profi, eu fiz ao contrário. Oi? Eu fiz ao contrário. Como assim, ao contrário? Uma vezes 200 primeiro? 200 primeiro, depois o 2.000. Ah, não tem problema. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Olha só. É só o caminho que é diferente. A chegada é a mesma. Olha só. Aqui, então, vamos colocar o 1 e o 200 aqui pra fazer a subtração, certo? E aqui, o resto zero. Nós vamos somar o quociente e teremos 11. Todos encontraram 11 de quociente? Sim. Sim. O próximo. Sim. O próximo. Oi, Liga. Tipo, quando você fez ali, eu só fiz 11 vezes 200 e aí ajudei no resultado. Direto, né? Olha só como é legal o cálculo mental. Isso é ótimo, turma. É ótimo. Não tem problema. Deixa assim mesmo. Tá bom? Aí, fala aqui certinho. Bate em outro caso embaixo. E você tem tudo. Ótimo. Nós vamos fazer... Eu também. Tá travando. Tá travando. Eu saí. Então, deve ser o sinal da internet, Arthur. Ah lá. Travou ele de novo. É que eu tô na casa da minha avó. É. É que eu tô na casa da minha avó. Vai travando e vai voltando, tá? Daí, se você perder alguma coisa aqui, a própria explica de novo, tá bom? Nós vamos lá na página 161 agora. Daí, turma. Nós vamos lá no exercício 3 do Em Casa. O que é pra fazer, professor? Página 161. Não, o que é pra fazer é que... É pra passar um traço colorido embaixo, a data de hoje. E nós vamos fazer as atividades da página 171, versículo 3. Agora, aqui, turma, no exercício 3, eu vou deixar livre. Ou faz com repertório, ou faz sem repertório. Do jeito que você já faria melhor, tá bom? Então, depois de comer hoje, coloca lá de novo, divisões. Aí, coloca aqui página... 161. Aqui, o exercício 3, coloca a letra A. Arthur, desliga o microfone. Isso, por favor. Desliga a câmera também, né, Arthur? Sim, calma. Obrigada. Então, vai lá, 138 dividido por 4, tá? Então, relembrando aqui. Ou faz através de repertório, ou pode fazer direto aqui na divisão. Eu vou deixar livre, tá? O que não pode fazer é simplesmente colocar o resultado na costila, não. Tem que fazer todo o processo da divisão aqui, tá bom? Pode fazer. Tem que terminar, me avisa, tá? Tá bom. Então, tá, eu terminei. Acabei, prof. Legal. Terminei. Joia! Prof, eu não consigo ver o que tá no quadro, porque tá alagado, tá tifando. É, Arthur, vai lá na página 161 da apostila. Você tá com a apostila aí? Tô. Então, abre na página 161. Tá. Isso. Calma que eu tô chegando lá. Sim, eu espero. Então, tem lá o exercício 3. Sim. É a letra A. 138 dividido por 4. Tá. Se por um acaso travar de novo, Arthur, e você terminar a A, pode ir fazendo a B, depois faz a C, vai fazendo. Aí, quando voltar... Terminei, prof. Você vai fazendo a correção, tá, Arthur? Tá. Belezinha, então. Podemos fazer essa aqui, turma? Enquanto o Arthur se agente, tá? Não, prof. Tá bom, eu espero. Terminei, prof. Joia! Pronto? Oi, Duda. Você lê as mensagens? Só um pouquinho. Arthur, desliga o seu microfone, por favor, Arthur. Oi, Duda. Não escutei. Você lê as mensagens? Que vocês escrevem aqui embaixo, no chat? Não, é que tem, tipo, gente perguntando. Pronto. A gente vai ficar na aula até o outro dia? Ah, o que eu tô vendo aqui é o do Matheus. Ele colocou sim. Ele respondeu por mim. Então, pessoal, aqui... Então, como nós não conseguimos entrar na aula no horário correto, eu vou estender um pouquinho mais, tá? Provavelmente até 11h30, tá bom? Fala, Bia. Tá. Mas não era duas de matemática? Sempre assim. A gente sempre faz assim. A prof dá uma aula e a segunda eu deixo uma atividade, lembra? Ah, tá bom. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Sempre que tem que ter oito dividido... Eu não acabei. Quem tá falando? A Ana. A Ana? Mais um pouquinho, então, Ana. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Avisa quando terminar, tá, Ana? Acabei. Joia! Então, aqui, turma, a prof deu duas opções. Ou fazer com repertório, ou poderia fazer direto aqui. Tava livre, tá bom? Então, aqui, nós vamos relembrar um pouquinho do que nós falamos numa outra aula, nas primeiras aulas, que nós tínhamos que saber muito bem a tabuada pra conseguirmos fazer a divisão. Então, vamos fazer naquele método, ok? Então, aqui, ó, 138 dividido por 4. Eu posso perguntar quantas vezes o 4 cabe dentro do 138. Ou também, eu posso retornar e relembrar a tabuada do 4 e, por exemplo, pegar o 13 e fazer aquela perguntinha. Na tabuada do 4, tem resultado 13? Tem ou não tem, turma? Não. Não. Não tem. Então, eu vou procurar o número... Tem 12. Ou menor que 13? Menor. Menor. Tem qual o número aí que é bem próximo do 13, mas menor? 12. 12. 12. 12. Show. É o 4 vezes... 4 vezes 3. 3. Joia! 4 vezes 3, 12. Eu coloco o 12 aqui embaixo do 13, porque é o 13 que eu estou trabalhando agora. E faço a minha subtração. 2 para chegar até o 3, falta 1. E o 1 menos 1, 0. O que eu faço aqui agora por esse método? O que eu tenho que fazer? Acabou aqui a divisão? Não. Tem que descer o 8. Muito bem. Aqui eu vou sinalizar que eu desci o 8. Vou trabalhar com o 18. Tem 18 na tabuada do 4? Não. 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 Mas eu tenho o menor... 16. 16. Tem 16. Tenho 16, que é 4 vezes... 4. 4 vezes 4 é igual a 16. E faço a minha subtração. Eu estou no 6 para chegar até o 8. Faltam... 2. Então, o 2. E o 1 menos 1? Zero. Dá para continuar? Oi, prof. Não. Não. Oi, Calan. Oi. Bom dia. Está chegando agora? Aham. Começou já. Faz quanto tempo? Oi? Faz quanto tempo que já começou? Já faz um tempinho já. Nós estamos na página 161. Tá? Eu tenho a fim. Oi. Oi, Ana. O meu deu resultado errado. Tá. Quanto que deu no seu? Deu... Ali embaixo não deu. Não sobrou nada. Aqui você colocou 34? Não. Quanto que você colocou aqui? De resultado? Isso. Cossiente quanto? 62. 62? Eu fiz repertório. Fez como? Eu também, prof. É... O prato. Só um minutinho, Ana. Abre sua câmera um pouquinho. Um minutinho. Oi. Ô, Ana. Fala para o prof. Como que você fez aqui? Eu fiz assim. No repertório, eu peguei 4 vezes 50. Espera aí. 4 vezes 50? É. Você fez 4 vezes o 50. Deu quanto? 90? Não. Se fosse 4 vezes 50, olha aqui, Ana. 50 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 0, Ana? 4? 0. Tá bom. 0, Ana. Quanto que é 4 vezes 5? Ou 5 vezes 4? 20. Ó, aqui já tá... 200. Entendeu? Tem que estudar a tabuada, Ana. Tá bom? Entendeu por que você errou? Uhum. Então tá bom. Alguém mais? Eu. Pessoal, quem errou, quem errou, precisa falar que errou. Porque a gente precisa encontrar aonde está o erro. Se é na estrutura ou se é na tabuada. Quem mais errou? Eu. Eu fiz isso. Mas isso é o resultado? Sim. Então tá bom. Eu também fiz diferente. Não, mas quem que errou? Eu. Ana, como que você fez, Ana Lice? Eu fiz... É... 10 vezes 4. Você fez 10 vezes 4. Deu quanto? Quarenta. 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 Eu vou colocar ali, tá? Pra gente ver como que você fez. Eu fiz em forma de repertório. Aí você colocou o 10 aqui e o outro 10 e o 40 você colocou a onde? E embaixo do 138. Aqui, ó. Aqui, ó. Quarenta aqui? Sim. Tá. Aham. Aí você fez 0 pra chegar até o 8, 8. 4 pra chegar até o 3 não dá, porque aquela escadinha aqui não fala. Você emprestou, ficou o 13. 13 menos 4, 9. Assim? Aham. Depois eu fiz de novo, 10 vezes 4. 10 vezes 4 igual a? Quarenta. Quarenta. Aham. Eu botei embaixo do... Eu botei o 10. E aí eu botei o 40 ali embaixo do 98. Isso. Aqui deu quanto, o seu? O meu deu 54. Ó, 54 aqui deu 54, tem certeza? Olha aqui, Annalise. Aqui não é 0 e aqui não é 8? Olha lá no seu caderno. Quanto que é 8 menos 0? 8. Então, aqui a gente já encontrou um erro, então. Se você continuar com o repertório aqui, ó. Aqui teria que dar 8, certo? E aqui, ó. 9 menos 4 seria um 5, ok? Tá. Vamos lá. Se você continuar aqui com 10 vezes o 4 de novo, ó. Vai dar 40. Esse 10 aqui, um 40 aqui embaixo. Vai durar 18, certo? Sim. Aí você vai continuar. Tá. Agora, do 4 não tem resultado 18. Mas tem 16. É 4 vezes 4. O 4 você encaixa aqui. O 16 aqui. Agora, então. Vai tomar o paciente, certo? Aqui o 4. E aqui o 4, e aqui o 3, ó. O pelo repertório também tem que dar 34, o resto 2. Certo, Annalise? Sim. Alguém mais errou? Não. Não? Show, turma. Agora vocês vão fazer a B, tá bom? 213 dividido por 3. Pronto, voltou. Voltou. Ótimo. Nós estamos na B. 213 dividido por 3. Acabei. Ótimo. Acabei. Annalise, Ana, posso apagar a louça? Pode. Sim. Sim. Acabei. Legal. Terminei, Prove. Joia. Acabei, Prove. Muito bem. Sim. Já acabei. Legal. Matheus, desliga a sua câmera, tá? Eu mostrei a pergunta no passado, mas eu não esqueci de me desligar. Conseguiu fazer, Matheus? Sim. Acabei. Então, tá bom. Vou esperar mais um pouquinho, então. Lembrando que pode fazer por repertório ou sem repertório, tá? Fiquem à vontade aí. Eu terminei, Prove. Legal. Acabei. Joia. Tem alguém fazendo ainda? Eu não. Ô, prof. Oi. Nem é metade do ano e praticamente já tá acabando o meu caderno. Sério? Tá valendo bastante, né? Sim. O meu ainda... O meu já acabou, sabia? Sério? Aham. Tô na metade do meu segundo já. Não, eu não sabia. É. A prof. Escreve bastante também. Vamos lá, então? Não. Não, ainda? Vamos lá. Pessoal, estudem a tabuada. É o que a gente fala em todas as aulas. Precisa memorizar todas as tabuadas. Porque agora na divisão ajuda muito, 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 muito. Tem que ter tabuado na ponta da língua. Minha mãe me ensinou um truquezinho. É, a tabuada tem alguns truques que ajudam bastante, turma. São esses truquezinhos aí que ajudam a maioria dos alunos a memorizar. E a gente não esquece mais. Faz a tabuada do 9 de abril. Oi, Dudinha. Duda, né? Oi, Duda. A minha tabuada já desceu da garganta. De tanto estudar. Mas, olha, depois você vai ver como... Você vai falar assim... Nossa, que bom que quando eu tava lá no quarto ano eu memorizei a tabuada. Porque você vai usar pro resto da sua vida. Ô, prof, eu tenho um truque que eu faço em todas as tabuadas. É o mesmo truque, em todas as tabuadas. É, vamos fazer assim? Nós vamos combinar uma aula que a gente vai falar só sobre tabuada. Daí cada um vai ensinar o seu truque. O que vocês acham? Eu gostei. Legal. Gostei, gostei. Pode ser, prof. Oi? Vai ser legal. Eu também acho. Eu também acho. Então, vamos lá. Me faz uma pergunta da tabuada do 9, prof. Não. Não. Vamos lá, então? Eu fiz. Desliga a câmera um pouquinho, Matheus. Uma coisa, prof. Depois, Matheus. Desliga a câmera. Isso. Agora aqui, turminha. Vamos também fazer usando a tabuada do 3. Na tabuada do 3, tem resultado 2? Não. Não. Então, eu vou juntar aqui. Vai ficar o 21. Na tabuada do 3, tem resultado 21? Tem. É 3 vezes? 7. 7. 3 vezes 7? 21. 21 menos 21? 0. O que eu faço agora? 3. 3. 3. Coloca o 3 pra baixo. Escorrega o 3 aqui. Tabuada do 3. Resultado 3? 3 vezes 1. 3. 3. 3. 3 menos 3. 0. Uau, que fácil. Cociente 71, resto 0. Certo? Tem alguém que dê um resultado diferente aí pra gente resolver? Não, mas eu fiz a conta enorme. Não tem problema. Não tem problema, mas você encontrou o resultado 71? Sim. Então, tá ótimo. Não tem problema. Tá bom? Pode fazer a C agora. 175 dividido por 12. Agora aumentou aí. E agora aumentou aí. Mas, prof, já estamos em 17? Não tem problema. A gente vai continuar. Nós começamos um pouquinho mais tarde hoje, né? Terminei, prof. Não é que sim. Perdão. Terminei, prof. Joana. Terminei. Muito bem. Eu também terminei, prof. Vamos fazer por repertório agora? Prof, não. Nem terminei. Estava fazendo a conta ainda. Vai lá, Arthur. Não, prof. Melhor fazer. Não, é melhor fazer por repertório. Por estimativa, prof. Estimativa? As duas primeiras não fizemos direto. Vamos fazer por estimativa agora? Quem está chamando? Quando chamar, liga a câmera. Não é ninguém? Tá bom. Podemos? Letícia? Mesma coisa que o adulto. Cadê a Letícia? Aqui. Lê, abre a sua câmera um pouquinho. Oi, você pediu para fazer por repertório, certo? Fala para a gente. Não, eu pedi por estimativa. Como que você fez? Eu fiz assim, ó. Eu fui na tabuada do 12. Não, na tabuada do 1. Peraí, deixa eu ver onde está. Que travou? Através. Lê, eu te ouvi. Espera aí, Lê. Lê, fala de novo. Que travou, eu não consegui te ouvir. Ah, tá. Por favor. Eu... Lê. Saiu da reunião. Não, vou... De novo. Oi, Giovana. Abre a sua câmera. Esse daqui eu estou com dificuldade. Vamos lá. Como que você fez? Você começou ou não? Não, não, não. Ó, aqui, Giovana, como você está com dificuldade, o ideal de fazer aqui é com o repertório, certo? A prof vai ajudar você, ó. Então, aqui nós vamos fazer o repertório. No repertório, você vai fazer quantas vezes o doce? E o dessa vez? Aí, a prof não, você fala o seguinte. Agora, a Giovana está com dificuldade. Tá. Quanto você acha que dá pra gente fazer vezes o doze, Giovana? Dez. Vamos tentar. Dez vezes o doze. Quanto que é dez vezes doze, Giovana? Cento e vinte. Cento e vinte. Aonde que eu coloco esse dez aqui, Giovana? O dez vai embaixo do doze. Isso. Isso aqui chama quociente, né? Então, vai aqui no quociente. Ótimo. E esse cento e vinte? Vai embaixo do cento e sete e cinco. Isso mesmo. O que a gente faz aqui agora, Giovana? A gente subtrai. Muito bem. Vamos subtrair. Cinco menos zero, cinco. Aqui dá pra subtrair sete e dois? Dá. Dá? Dá quanto aqui? Cinco. Cinco. E aqui, um menos um, zero. Até aqui tudo bem, entendeu? Sim. Aí você pensa, quantas vezes você acha que o doze cabe aqui dentro do cinquenta e cinco? Vai pensando assim, ó. Quanto que é doze vezes um? Doze. E doze vezes dois? Vinte e quatro. Vinte e quatro, ok. E doze vezes três? Trinta e seis. Tá, vamos lá então. Três vezes doze igual a trinta e seis. Então, esse três aqui eu coloco aonde? Eu coloco embaixo do dez. Isso, Giovana. E o trinta e seis? Embaixo do cinquenta e cinco. Muito bem. Vamos subtrair, certo? Dá pra tirar aqui, ó. Sair dos três e chegar até o cinco? Não. Não. Não, não. De quem? Eu vou ter que pegar dos emprestados dos cinco. Isso, da dezena. Aqui fica quatro e aqui fica quanto, Giovana? Quinze. Muito bem. Agora dá. Então, ó, quinze. Tira seis, fica quanto? 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 Quanto do dez? Dez. Nove? Ou você faz a escadinha, ó. Você tá no seis e vai subindo a escadinha até chegar no quinze. Ó, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Legal, nove. E aqui, ó. Quatro tira três, fica quanto? Fica um. Muito bem. Dá pra continuar, Giovana? É... Acho que não. Será que o doze não cabe dentro do dezenove? Tá. Quem que é maior aqui, o doze ou o dezenove, Giovana? Prof, não dá pra ouvir porque travou. É, travou você também. Giovana, quem que é maior aqui, o dezenove ou o doze? Dezenove. O dezenove. Então, será que eu não consigo colocar esse doze aqui dentro? Sim. Quantas vezes? Uma. Uma vez. Então, ó. Uma. Uma vez. Vai dar quanto aqui? Doze. Muito bem. Então, o um eu coloco aqui embaixo do três e o doze vai aonde, Giovana? Embaixo do dezenove. Muito bem, Giovana. E aqui? Nove menos dois? Sete. 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 E um menos um? Zero. Muito bem. Agora, te pergunto novamente, Giovana. Quem é maior aqui, o sete do resto ou o doze que está aqui no divisor? Doze. Será que o doze cabe dentro do sete? Não. Não. Não? Então, a gente para por aqui. Como nós fizemos por repertório, o que eu tenho que fazer agora? Vai ter que somar. Toma, muito bem. E quanto que dá aqui? Dá 14. 14? Foi 14 que você fez? Isso. 14. Então, olha aqui, Giovana. 14 foi o resultado que está no quociente e o sete aqui foi o resto. E você percebeu que você fez a conta inteirinha sozinha? Percebeu? Eu falo duas perguntas para você, viu só? Então, assim, é só organizar o pensamento e sempre seguir os mesmos passos, tá bom, Giovana? Ô, profe. Tá. Obrigada. Fala. Ô, profe. Sim. Tá jovem, Giovana. Fala tudo. Deu o mesmo resto e o mesmo resultado eu fiz a conta enorme. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Arthur, não tem problema. O importante é que você entendeu os passos que você chega até o resultado de visão. Isso é excelente. Daqui para frente você vai aprimorando esses passos, tá? Excelente. Alguém mais errou esse aqui? Todo mundo acertou, não? Ó. Vocês estão de parabéns. Parabéns, turma. Nós vamos continuar o seguinte, tá? Vocês vão fazer agora, tá? Agora vocês vão fazer sozinhos, muita concentração. Vocês vão terminar as que faltam. A D, A E, A F, A G e A H, certo? Façam com bastante concentração, ok? O que você mencionou antes? Não entendi. Eu posso mostrar o truque antes? Abre o seu... Não tô te acertando. Isso. Fala, Matheus. Me faz uma pergunta da tabuata do nó. Matheus, olha que 9 vezes 7. 9 vezes 7. Eu acho que... 63. Muito bem. É bem legal essa também. Vocês conhecem esse truque? Não. Então, eu vou marcar uma aula só de tabuada. Cada um aí vai pesquisar um truque pra semana que vem. O que vocês acham? Eu já tenho. Achei legal. Achei legal. Achei bom. Turma, combinado. Na próxima aula de matemática, semana que vem, cada um vai fazer um truque pra saber o resultado, né? O produto aí das multiplicações da tabuada, pra apresentar pro amigo. Combinado? Sim. Sim. Então, a nossa aula é de segunda-feira próxima de matemática. Então, é só sobre tabuada. Combinado? Sim. Vai ser bem legal. Turma, amanhã, não esqueçam. Oi, Ana. Sim. Oi. Ana? Oi. Pode falar, Ana. Pode falar, Ana. Quer falar, Ana? Olha o cachorro da minha avó. Tá travada a tela. Olha o cachorro da avó. Tá travada a tela, Ana. Fala de novo. Tá travada. Oi. Oi. Oi, agora eu tô te vendo. Olha. Sumiu de novo. Olha o cachorro da minha avó. Ai, que fofo. Jesus. É lindo. Pessoal, então tá a aula de amanhã. Amanhã, o nosso encontro é 11h15. Vocês vão fazer a leitura da sinopse que vocês... É. A maioria já enviou a sinopse para a POF. Quem não fez ainda, faça. Ok? E amanhã, vocês vão fazer essa leitura. Combinado? Combinado, pessoal? Sim. 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 Então, para hoje, aproveitem ainda que tem esse restinho de tempo até a leitura. A T, A, E, A, F, A, G e A, H. Combinado? Combinado. Tchau, prof. Tchau, prof. Beijo para você. Se cuidem, tá? Tchau. Tchau, prof. Eu quero comprar um negocinho, prof. O prof. O prof. É... Enquanto você estava explicando algumas, né, que eu estava entendendo essas questões, e ao mesmo tempo eu também estava fazendo outras. Eu já estou adiantada, eu já estou na G. Só faltar essa e a H. Você está claro que não, né? Já estou adiantada. Legal. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau. Beijo. Até amanhã. Tchau, prof. Oi, Valentina. Eu vou fazer até a... Até a H. Tá. Tá bom? Capricha. Prof. Oi, Lê. Eu já consegui terminar a D. Conseguiu? Quanto deu a sua D? O resultado lá de cima, né, deu 103 e o de baixo, e o de baixo deu 1. A D, a 275 dividido por 25? Sim. Não é esse o resultado, tá? Deu um valor muito alto. A nossa tá pronta. Prof. Oi. Prof. Oi, Patrick. Patrick. Oi, Patrick. Ahn, eu já estou fazendo H. Isso aí, isso aí. Capricha, tá bom? Pra ficar craque na divisão. É que se adiantar, né? Ô, Patrick. O quê? Vocês conseguiram entrar naquele link ontem pra ver o trailer? Deu certo? Sim, deu. Ah, é ótimo. Legal. Fiquei pensando depois, tá? Mas não tô conseguindo. Eu tenho que esperar o pai chegar pra fazer a sinopse. Eu acho que é pra você já ouvir, porque tá aberta a família. Olha, Bruno. É que a gente não consegue imprimir. Oi, eu não tô conseguindo imprimir a folha da sinopse. Eu vou pedir de tarde pro meu marido. Não sei pra minha professora que não tá imprimindo. Se não, eu vou ter que sair pra imprimir. Não, não precisa. Fala pra ele fazer. Eu tenho que fazer no caderno. Tira uma foto e manda da folha do caderno. Não tem problema. Não precisa. Se não der certo, não precisa. Então pode fazer no caderno daí. Não precisa esquentar a cabeça. Ah, beleza, então. O importante sempre é que ele faça e manda a imagem pra mim, tá bom? Tá bom. Beleza, Bruno. Obrigada. Por nada. Tchau. Dudinho, cadê o meu telefone? Foi embora? Tchau. Mas o dia que ele vai, é pronto? Tá travando você. Eu ia falar comigo. Ô mãe, eu tenho 66 mensagens. Olha só. 66. Tá travando você. Parece uma foto assim parada. Agora vai ter que ir na mamãe. Deixa eu parar a gravação. Tchau. 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 Tchau.